A 10 unidade do Prato do Povo e também a última que estava prevista para ser entregue à população pelas emendas parlamentares do deputado federal Saulo Viana foi inaugurada no bairro Novo Israel pelo vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota. Esta ideia de levar um pouco de conforto, comodidade e acima de tudo de segurança alimentar milhares de pessoas que infelizmente ainda vivem em situação de vulnerabilidade. Para isso, nós temos essa parceria que a gente precisa enaltecer a emenda do deputado Saulo Viana que tem nos ajudado muito a melhorar a vida das pessoas. E a gente percebe, não apenas pela grande quantidade de pessoas, mas sobretudo pelo relato de pessoas muito simples, pessoas muito humildes que muitas vezes não têm o pão de cada dia. A secretária da SEMASC, Dermi Raiol, falou da importância de mais uma unidade do Prato do Povo sendo entregue para a população. Além de alimentação, já está trazendo dignidade para essas pessoas, conforto, como vocês podem ver. Então a gente tem um olhar para a população, a SEMASC tem esse compromisso de diminuir a desigualdade social e de levar sempre soluções para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Com mais essa unidade do Prato do Povo entregue para a população, agora Manaus vai contar com 10 mil refeições diárias sendo oferecidas gratuitamente para a população amazonense. E para essas e outras informações, acompanhe nossas redes sociais. Eu sou Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade.